Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu sou o Gleison Lima aqui do Dedicação Delta e vim com mais um Alvo Certo pra vocês. Antes, porém, se você ainda não nos segue, siga-nos aqui, não somente no nosso YouTube, mas também em nossas redes sociais, arroba Dedicação Delta e aqui no canal do YouTube do Dedicação Delta. Você nos segue, você vai ali e aciona o seu sininho de notificações para todas as vezes que tiver um vídeo importante, de conteúdo irrelevante, vai estar aí na sua timeline, para que você possa dar uma vista em tudo aquilo que a gente está produzindo de conteúdo, de qualidade, voltado para a sua preparação. Hoje, com uma aula rápida, objetiva, Alvo Certo, com um foco em você, para que você possa aperfeiçoar os seus estudos e esteja mais apto ainda, mais próximo ainda daquilo que você sonha do seu tão sonhado cargo público, tá certo? Da carreira policial. Bem, gente, hoje nós selecionamos um tema bem interessante e que é um tema ligado a que muita gente fala, mas pouca gente, de fato, aprofunda sobre ele, que é exatamente o crime de genocídio. Vamos lá, pessoal. Sobre isso, gostaria de compartilhar a tela aqui com vocês, é que hoje nós vamos falar desse crime muito importante, muito relevante. É um crime de essência condicional, quando você vai falar de direitos fundamentais ali, da dignidade da própria pessoa humana. E existe uma lei, que é a Lei de número 2889, de 1956. E essa lei vai trabalhar precisamente sobre o crime de genocídio. Como eu já falei, sou o Gleison Lima, acho que eu não falei que eu era delegado de polícia, no estado do Paraná, e sou coordenador do Dedicação Delta, e estou aqui para tentar colaborar com a experiência, com o máximo possível de informações, conteúdo direcionado, focado, que você possa estar mais próximo aí da sua aprovação. Pois bem, pessoal, sem mais delongas, para a gente avançar de fato sobre o tema aqui, vamos lembrar que a lei, o crime de genocídio, ele está previsto nessa lei, a 2889, mas eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, que vocês concentrassem aqui comigo em relação a alguns aspectos históricos. Antes, porém, gostaria de lembrar a vocês que é o seguinte, gente, existem crimes que são bem marcantes aí, muito marcantes. Não só marcantes, mas são crimes que revelam uma situação na qual a pessoa tem um desvalor à vida humana muito grande. Por isso, um tratamento bem diferenciado é dado na própria lei para este tipo de crime, porque isso aí a pessoa visa dizimar um povo. E é exatamente por isso que isso é inaceitável, vem de regras internacionais e essa situação deve ser coibida através de uma previsão legal de crime, que é exatamente o crime de genocídio. Vamos lá, voltando aqui, vamos lembrar que essa ideia do genocídio, ele teve mais relevância, ganhou mais pontuação ali no pós-segunda Guerra Mundial, na segunda. Por quê? Porque ali nós tivemos o que já se sabe, a questão do próprio Holocausto. E aí nós temos uma perseguição gigantesca aos judeus, ao nazismo, e a própria situação que acabou finalizando ali na Segunda Guerra Mundial com uma dívida histórica e reconhecida de que aquela situação aconteceu, que não deveria acontecer mais. Portanto, o crime de genocídio, ele passa a ter uma relevância com especial destaque nesse pós-segunda Guerra Mundial. E por isso mesmo, há aqui uma convenção para preservar as prevenções e repressão de qual crime? Do crime de genocídio. Na Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Havendo a conclusão em 1948, vamos lembrar de tratados internacionais, pode-se concluir e assinar, mas às vezes você depende de uma quantidade de assinaturas para que ele de fato possa entrar em vigor. Foi o que aconteceu. Ele entrou em vigor em 1951. E o Brasil aderiu a essa convenção através do decreto legislativo, que nós temos as duas etapas aí, o decreto legislativo de número 02 de 1951, ratificado, ou seja, confirmado pelo decreto de número 3822 de 1952. Vejam que é um tema muito relevante, porque tratar do crime de genocídio, a gente está falando de um crime aberrante. E é exatamente por isso que nós temos não apenas a adesão a essa convenção histórica e importante da Organização das Nações Unidas, mas também nós temos a nossa lei que trata do assunto. Tudo bem? O genocídio e Tribunal Penal Internacional. Vamos lá. Vamos lembrar que o crime de genocídio, ele também está no rol de crime de competência do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Professor, o TPI nós assinamos, nós fazemos parte, sim, inclusive o referendo na própria Constituição Federal, no seu artigo 5º ali, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, com definição semelhante do que seria genocídio, ao que está previsto no artigo 1º da Lei 2889 de 1956. Ou seja, nós temos o nosso dispositivo penal, que é a Lei 2889, que vai tratar do crime de genocídio, mas também nós sabemos que o crime de genocídio está no rol de crimes do Estatuto de Roma, que trata do Tribunal Penal Internacional. Tudo certo? Vamos avançar. Pessoal, a previsão legal, quando a gente vai falar disso, é essa lei, a Lei 2889 de 1956, e o que ela trata? Ela define e pune o crime de genocídio. Se ela define e pune o crime de genocídio, a gente vai precisar saber o que é, de fato, o crime de genocídio. Mas lá, nós temos que ter como essência que quando se falar de genocídio, nós estamos falando sobre várias condutas que têm como objetivo, que visam destruir no todo ou em parte, e aqui vem para memorizar, tá? Grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Se uma pessoa, ela, através de sua conduta, ela tem por objetivo destruir este, seja todos ou seja uma parte, vejam que é objetiva, não quer dizer que eles têm que realmente destruir, às vezes ele matou duas pessoas, mas visava destruir um grupo de um milhão de pessoas. Ah, mas o objetivo é destruir em todo ou em parte o grupo nacional. Mas você praticou genocídio? Praticou, porque querendo ou não, o seu objetivo era esse. Tudo certo? Grupo nacional, étnico, racial ou religioso. É importante lembrar que a lei do genocídio, como a gente vai ver, ela não define tão somente os crimes de genocídio, mas materiais. Ah, matar pessoas de determinado grupo nacional, por exemplo, com o objetivo de destruir esse grupo. Ele vai tratar também de dois crimes que pouca gente fala. Um deles seria a associação para o genocídio, que fala de associar-se de mais de três pessoas, ou seja, quatro ou mais. E também, para praticar o genocídio, claro, e também o crime de incitamento ao genocídio. São dois crimes previstos nessa lei 2889 de 56, e que se o sujeito praticá-lo, vai incorrer nas penas ali a ele combinado. Inclusive, é metade da pena referente ao crime que era objetivado, tá? Mas vamos lá. Existem duas previsões de causas de aumento de pena, que nós vamos ver também. E nós também vamos ver que a punição pela forma tentada do crime, lembrando que a punição pela forma tentada tem uma diferença na causa de aumento de pena com o Código Penal, e a punição também pela forma consumada deste crime. Tudo bem? Então vamos avançar. Vamos lá. Qual é o bem jurídico protegido pela lei do genocídio? Vamos lá. Do crime de genocídio. Pessoal, o objetivo, o bem jurídico protegido, aquilo que o direito penal entendeu como mais relevante para ser protegido aqui, é o interesse chamado de supra-individual. É um delito, portanto, de caráter coletivo ou trans-individual. Está acima do indivíduo. Está muito acima, inclusive. Portanto, isso aqui é uma proteção constitucional, é uma proteção legal, que precisa existir para impedir a ocorrência do crime de genocídio. Portanto, ele vai tutelar, ele vai proteger a existência de grupo racial, étnico, nacional ou religioso a que pertence essa pessoa. Lembre-se sempre disso. Racial, étnico, nacional ou perigoso. Tudo bem? Então vamos lá. O que o STF falou através do julgado, que já foi o nosso ministro do STF, o César Peluso. O que ele falou sobre esse crime? Ele falou, ó, crime, genocídio. Qual que é a definição legal e o bem jurídico protegido? O próprio STF trouxe esse esclarecimento. Tutela penal da existência de grupo racial, étnico, nacional ou religioso a que pertence a pessoa ou pessoas imediatamente lesionadas. Fala que é um delito de caráter coletivo ou trans-individual. Por isso que está aqui. Coletivo ou trans-individual. Que é um crime contra a diversidade humana como tal. Que é a consumação mediante ações lesivas à vida, à integridade física, liberdade de locomoção e outros bens jurídicos individuais e a outros bens jurídicos individuais constituem modalidades executórias. Então, o que a gente tem que lembrar? Gente, genocídio é um crime gravíssimo que busca-se, através da tipificação legal deste crime, a proteção do bem jurídico supra-individual, o que traz-se um delito de caráter coletivo ou trans-individual. Tudo certo? Vamos lá. O que seria uma norma penal em branco? Gente, toda vez que a gente fala de norma penal em branco, a gente está lembrando que é uma norma que precisa de um complemento para dar a sua existência. É muito comum lembrar da lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Essa lei de drogas, para saber o que é droga, não está previsto dentro da lei de drogas. Está numa portaria, portaria 344 de 98 da Anvisa. Portanto, quando a gente fala que uma norma precisa de um determinado complemento, seja um complemento legal, seja um complemento que vem da lei, seja um complemento através de algum decreto, seja um complemento de uma resolução, de uma portaria, nós estamos falando que é uma norma penal em branco. Portanto, quando a gente fala do crime de genocídio, nós temos uma norma penal em branco ao revés. Não porque ela não traga o que seriam os tipos penais do crime de genocídio, mas porque ela é ao revés. Porque o tipo penal, ele é composto do preceito primário e do preceito secundário. Vamos lembrar do homicídio? O preceito primário do homicídio fala o quê? Matar alguém. Homicídio simples. E qual que é o preceito secundário? Pena. Qual que é a pena? Reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples. O que a norma penal ao revés vai falar? Ele não vem para ser complementada. E não falta o complemento aqui na parte primária, porque vai vir a definição primária. Falta o complemento na parte do preceito secundário do tipo penal, que é a pena. Vocês vão ver que no crime de genocídio, ele não fala a pena. Ele vai falar assim, a mesma, praticar um crime, por exemplo, de genocídio, referente a matar pessoas de determinado grupo. Beleza. Quando ele fala isso aí, qual que é a pena? Ele não vem escrito a pena. A pena, ele vai remeter lá ao código penal. Em relação à pena do homicídio. Sacaram como é que é a norma penal ao revés? Alguém chama, alguns chamam norma penal ao revés ou invertida? Beleza? Então, refere-se ao complemento, refere-se à sensação penal, ou seja, ao preceito secundário, e deve ser feito por lei. Porque se você está falando direito penal, tem que ser feito, nesse caso, o preceito secundário pela lei. Vamos lá. Vamos lembrar que, de acordo com a lei 8.072, a lei 8.072, pessoal, é a lei de crimes hediondos, tá? A lei vai falar dos crimes hediondos e vai tratar dos crimes também equiparados aos hediondos. Vamos lembrar dos crimes equiparados, só para a gente fazer uma revisão rápida? T, T e T. Tráfico, tortura e terrorismo. São os três T's. São os equiparados hediondos. Tá. No crime, na lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072, de 1990, ela vai gritar para a gente no seu artigo 1º, em seu parágrafo único, o seguinte, olha, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, vamos lá, olha aqui, o crime de genocídio. Só que ele vai falar um negócio legal. Ele vai considerar hediondos, o crime de genocídio, não aquele só clássico do artigo 1º, que fala de matar, de sequestrar pessoas do grupo, transferir pessoas para outros grupos, enfim, não vai falar só desse, não. Mas também vai falar da associação para o genocídio, considerado, portanto, um crime hediondo, e o artigo 3º também, que é um incitamento ao crime de genocídio, que também vai ser considerado um crime hediondo. Gente, portanto, essa incitação ao crime de genocídio, ele vai entrar tanto na associação, quanto a incitação ao crime de genocídio, como crimes de natureza hedionda, fechou? Mas vamos lá. Sobre a extraterritorialidade do crime de genocídio, voltemos ao Código Penal. Pessoal, só um detalhe com vocês aqui. Todas as vezes que a gente estiver tendo aulas com vocês aqui, a gente vai lembrar que a importância de se estudar de uma maneira é interleis. Por quê? Seja falando da Constituição Federal, seja mencionando o dispositivo legal, seja falando de outras leis. Poxa, mas por que ele está falando de outra lei? Ele está falando de crime de genocídio, já falou de outra lei correlada. Por quê? Porque se a gente não estuda com essa vinculação, a gente literalmente não aprende. A gente precisa estudar pensando qual norma está relacionada a essa que eu estou estudando neste momento. Por isso a importância de vocês estudarem de maneira completa. É assim que se estuda para concurso público. Você olha uma lei, olha o que tem vinculação com a Constituição Federal, com outras leis. Já falamos aqui da lei de crimes hediondos. E vamos avançar. Olha aqui que nós vamos chegar lá. Gente, o Código Penal, esse é o artigo 7º, ele vai dizer o seguinte, olha, ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, ó, extraterritorialidade do genocídio, fica sujeita à lei brasileira, embora tenha sido cometido no estrangeiro, lá fora, quais? Os crimes, aí vem a letra D, de genocídio, em qual situação? Ó, já foi cometido no estrangeiro, mas em qual situação aqui? Quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, são algumas situações, ó, fica sujeita à lei brasileira, mesmo que seja cometido lá no estrangeiro, o crime de genocídio que tiver como agente um brasileiro, ou se for domiciliado no Brasil. Aí não precisa ser brasileiro. Tudo bem? Aí vem o parágrafo primeiro dizendo o seguinte, olha que interessante do Código Penal do artigo 7º, tá? Nos casos do inciso 1º, que é esse que a gente acabou de ler, um deles é exatamente a letra D, o agente, aquele que vai ser processado, é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Mas o que justifica isso? A gravidade do delito e mais, o princípio da justiça universal. Tudo certo? Então vamos lá. Outra lei, que nós vamos ter que fazer um interleis aqui, para que vocês entendam a situação da maneira meio macro, e nós vamos lembrar da prisão temporária. E por que nós vamos lembrar da prisão temporária? Pessoal, crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º, a linha M, da lei 7960. Gente, vamos lá. A prisão temporária é uma prisão com prazo. A regra, prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, em caso excepcional, circunstância. Mas quando se trata de crime hediondo ou equiparado, a prisão temporária, ela passa a ter um prazo de 30 dias, também prorrogado por mais 30 dias, em casos excepcionais. E um dos crimes que autoriza a prisão temporária é justamente qual deles, pessoal? Crime de genocídio, da lei 2889 de 56. Vamos lembrar que o STF recentemente decidiu que o rol previsto na lei 7960 é um rol taxativo daqueles que vão autorizar prisão temporária. O rol de crimes. Avancemos. Vamos lá, pessoal. Olha só. A lei de genocídio, ela trabalha com os crimes e que agora nós vamos trabalhar cada um deles. Aqui nós temos que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque aqui que vai sacar o que é de fato o crime de genocídio. Vamos começar? Quem, com a intenção de fazer o quê? Destruir no todo ou em parte. Agora vamos sacar só isso aqui. Intenção. Por isso se trata de um crime formal. Para dar um genocídio. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. O que ele faz para poder querer destruir esse grupo nacional, étnico, racial ou religioso? Ele quer mata, ele efetiva a morte, mata membros do grupo. É uma tentada consumada, vamos lembrar disso, né? causa lesão de natureza grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submete intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adota medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e, por fim, efetua a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Entenderam? Essas são as condutas que vão revelar o crime de genocídio. Então, o genocídio tem essas condutas. Daqui a pouco vamos chegar nas outras, tá, pessoal? Mas aí eu quero ainda falar o seguinte, e aí, qual é a consequência jurídica? Lembra que nós falamos que é uma norma penal em branco ao revés ou invertida? Vamos lá. Será punido com o quê? Sabe esse sujeito que foi lá que com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, ético, racial, religioso, matou membros de um grupo? Ele vai responder pela pena correspondente ao homicídio qualificado. Olha a peninha aqui, 12 a 30 anos. E assim vai na sequência, tá certo? Por que vai na sequência? Porque quando a gente tá aqui buscando dentro do código penal mostrar que essa pena do código penal vai complementar a lei do genocídio, é porque vai fazer uma remessa pra lá. Por isso, a norma penal ao revés. O preceito secundário tá sendo complementado aqui. Tudo bem? Só que agora a gente vai mostrar aqui como também vai ser a pena daquele que, olha aqui, vamos voltar, aquele que causa lesão grave à integridade física dos membros do grupo, qual vai ser a pena? A pena vai ser do crime de lesão corporal grave. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro ponto. Vamos lá. Voltemos aqui. Terceiro ponto. Opa. Voltemos aqui, ó. Quando o sujeito vai lá e pratica o crime, tá? O negócio deu uma ziquinha aqui, mas vai voltar. Ele submete intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Neste caso aqui, vai ser a pena do crime de envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal. Beleza? Então, neste caso aqui, vai ter a pena de 10 a 15 anos. Fechou? Nessa caso aqui, a gente, só na lesão corporal, falou grave, mas estenda para gravíssima ali, tá bom? Quando a gente volta aqui para aquele que, com a intenção de destruir o grupo, etc e tal, adota medidas para impedir o nascimento no seio do grupo, nós estamos falando que ele comete o crime com pena equiparada ao crime de aborto sem o consentimento da gestante, que é o 125. E agora, quem é aquele que efetua transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo? Olha aqui, nós temos o crime de o crime de sequestro ou cárcere privado. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltemos aqui agora para a gente avançar em nossos temas. Pessoal, quando a gente está aqui num outro crime dentro da lei do genocídio, um crime importante é a associação para o genocídio. Atentem-se para a quantidade de pessoas para formar essa associação, tá? Associarem-se mais de três pessoas. Gente, mais de três são quanto? Quatro. Ou mais. Claro, porque o licitador fez isso. Podia ter colocado quatro ou mais, mas enfim, tá aí na lei. É mais, são mais de quatro pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior, ou seja, para a prática dos crimes de genocídio. Qual que é a pena? Metade da pena combinada aos crimes ali previstos. Lembrando que esse aqui é um crime hediondo. Fechou? Agora, nós também temos aí na lei do genocídio incitar o cometimento do crime de genocídio. Gente, incitar, o sujeito está estimulando os outros para cometimento do crime de genocídio. Esse estímulo, que olha, pode ser de forma direta, né? Deve ser de forma direta. E aí vai falar, incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de genocídio. Qual que é a pena? Metade das penas ali combinadas. Se incita alguém a praticar o crime de genocídio através de matança das pessoas, nós estamos falando de metade das penas do crime de genocídio, de matar pessoas ali. Por exemplo, se for matar a reclusão, que é de 12 a 30 anos, que é o homicídio qualificado, vai ser de 6 a 15 anos. É o fato de incitar. Bem alta a pena aqui, tá? A pena da incitação será a mesma do crime incitado se este se consumar. E vai ter uma causa de aumento de pena de um terço quando a incitação for cometida pela imprensa. tudo certo? Avancemos. Pessoal, nós temos uma causa de aumento de pena do crime de genocídio e vai falar que a pena será agravada de um terço nos casos dos artigos primeiro, segundo e terceiro, que foram exatamente os crimes de genocídio, associação para o genocídio e o crime de incitação ao genocídio. Nós temos quando cometido o crime por governante ou funcionário público. Ainda a pena vai mais ainda acima. Tá certo? Se for governante ou funcionário público. E no caso de tentativa vem uma questão bem interessantinha para vocês memorizarem, tá? Olha, vamos lembrar que a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, esse crime vai ser um crime tentado. A causa de diminuição do crime tentado de genocídio é de diminuição de dois terços das respectivas penas para o fato do crime ter sido tentado. Só lembrar que no Código Penal quando a gente fala no artigo 14 parágrafo único que o artigo 14 vai falar da tentativa mas o artigo 14 parágrafo único vai falar o seguinte olha, salvo disposição em contrário vamos punir a tentativa lá do Código Penal com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois terços então tem uma diferença quando for crime tentado de genocídio a diminuição é de dois terços com a pena diminuída em dois terços será punida com dois terços da pena das respectivas a tentativa ou seja se eu vou tirar só um terço dessa pena será punida com dois terços das respectivas penas agora lá no Código Penal nós vamos falar que a tentativa dos crimes do Código Penal entre outros crimes da legislação especial não sendo crime de genocídio vai poder diminuir a pena do sujeito de um terço até dois terços beleza? então vejam aqui que aqui a tentativa vai ser punida com dois terços e aqui é uma causa de diminuição de pena claro que vai diminuir a pena aqui também do sujeito mas a diminuição de pena vai ser de um terço da pena que é o que completaria esses dois terços fechou? vamos lá pessoal genocídio não será considerado crime político para efeitos de extradição importante dessa definição eu falo o seguinte os crimes de que trata a lei do genocídio não será considerado crime político para efeitos de extradição que é o envio da pessoa para o outro país para responder um crime para cumprir uma pena em outro país tem que ter os tratados certos para isso beleza quando no Brasil quando a extradição de estrangeiro for acontecer ela não pode ser por crime político de opinião já sabendo disso já se entendendo disso o que o próprio apesar da lei de genocídio ser antes mas compactuando com a situação de que não se extraditava pessoas por crime político de opinião mesmo sendo estrangeiro não se considera crime político ou crime de genocídio porque se uma pessoa podia falar assim imagina um governante está num país ele vai e volta ele vai e comete o crime de genocídio num país dele e vem para o Brasil e alega não, não vou responder pelo genocídio que não porque na verdade é crime político de opinião a nossa lei falou não a gente pode se extraditar sim o crime político ou de opinião isso é permitido pode ser se extraditar sim porque não será considerado genocídio um crime político para fins da própria extradição tudo certo pois bem pessoal competência para o crime de genocídio vamos lembrar que a regra por mais que alguns ah justiça federal não a regra é justiça estadual regra para julgar crime de genocídio justiça estadual mas professor não tem previsão de tratado internacional que em tese atraria justiça federal para julgar o feito mas vamos lembrar que embora ele tenha previsão de tratado internacional é necessário que o crime representa o que caráter de internacionalidade o que não é exatamente o caso desse aqui para deslocar competência para a justiça federal tudo bem então o que a gente vai pensar é o seguinte olha não tem caráter de internacionalidade pelo menos no primeiro momento então vai ser na justiça estadual mas eu coloco uma ressalva aqui o genocídio ele envolve o que grave violação de direitos humanos e na nossa constituição federal de acordo com artigo 109 parágrafo 5 é possível que a justiça federal ela julgue casos mesmo que seja do âmbito da justiça estadual que ele julgue casos de grave violação de direitos humanos numa situação que a gente chama de incidente de deslocamento de competência para a justiça federal feito pelo procurador geral da república portanto vamos lembrar que este caso pode acontecer mas tem que avaliar o caso concreto tudo certo? por fim gente eu gostaria de fazer algumas considerações rápidas gerais aqui sobre o crime de genocídio lembrar que ele é um crime comum que ele se comete somente na modalidade dolosa não existe genocídio culposo ele tem finalidade específica que é destruir no todo em parte grupo nacional étnico racial religioso ele não exige concurso de pessoas mas sabemos que pode acontecer a associação para o genocídio ele é um crime formal não no ato em si lá no final mas é porque quando fala da intenção basta a intenção ele não exige a destruição todo em parte do grupo nacional étnico racial religioso ele basta a intenção de fazê-lo matei cinco pessoas minha intenção era destruir o grupo nacional já basta mesmo que você não tenha conseguido destruir esse grupo nacional étnico racial religioso o código penal militar ele possui uma previsão de crime de genocídio nos artigos 208 401 e 402 sendo que o artigo 208 do código penal militar é o crime de genocídio que foi praticado em tempo de paz já o 401 e 402 é o do crime de genocídio praticado em tempo de guerra com isso desejo a você excelente vocês todos excelentes estudos não deixe de curtir aqui o nosso vídeo não deixe de seguir nossas redes sociais não deixe de seguir a gente aqui no youtube porque isso fortalece o nosso canal e coloca a gente sempre em sintonia com vocês trazendo cada vez mais vídeos relevantes informações relevantes para o concurso público que você deseja prestar tudo certo? grande abraço para vocês e realmente que vocês fiquem no foco na fé que uma hora o concurso que você tanto deseja vai estar em suas mãos tudo certo? grande abraço dedicação a gente se encontra no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau